Recebemos uma denúncia anônima que estava ocorrendo uma rinha de galo aqui em Itaú de Minas, conseguimos chegar aqui no sítio, localizamos o pessoal na prática de rinha aqui, já tem alguns presos, alguns evadiros militares estão atrás aí tentando trazer de novo para o local e aparentemente aqui deve ter uns 50 galos, aí nós vamos fazer a contabilidade e verificar qual que é a situação correta aqui e a participação de cada um.